Opa gente, tudo bom? Bom dia a todo mundo! Tamo começando o dia hoje aqui, logo num rolê de avião dos pânicos E eu tenho desafio pra todo mundo agora Eu tô sobrevoando pra um lugar aqui, do Minecraft Utopia Se você errar o lugar que eu tô, você deixa o gostei, fechou? 3, 2, 1 e... É... eu tô na minha base, parado Eu não tô nem na minha, nem na minha base eu tô, tô parado no nada aqui Eu só botei um bloco de vidro e descobri que o avião funciona assim Aqui ó, tô aqui em cima, sem nada, com o avião literalmente parado Essa foi a maior fraude da companhia área do Lajota Produções, né mano? Meu Deus do céu, tipo, o real podia tá voando Porque só ele tá parado, tava gastando combustível, mas não O bonito é que isso fica parado num bloco de vidro, né? Qual o sentido? Por que um vidro aguenta um avião? Enfim, você não acertou, que eu sei Então, deixa o gostei, se inscreve, que a gente tá quase chegando em 1 milhão de inscritos E eu quero fazer dois vídeos por dia Então, por favor, ajuda a mano lá, já tô pegando Bom, logo de cara, queria falar pra vocês que eu ando reformando a minha base do Minecraft Aliás, vocês podem ver, porque antes aqui tinha um barraquinho de terra Ao frente desse galinheiro, e agora tem uma casona Passando por essa passagem secreta, muito pânico A gente também tem a nossa sala japonesa aqui na nossa casa Que, por sinal, tem um parasita, eu já falo com ele Também temos uma sala ártica, que tem os nossos pinguins Que, por sinal, aqui na minha mochila, eu tenho vários salmões cruz Vou colocar esses potinhos de comida Vem pra cá um pouquinho, vem pra cá um pouquinho Pra cá também, esse aqui não tá sendo muito utilizado não, hein? Vou trocar de lugar esse aqui, na real Acho que aqui é um lugar melhor Os de água tá bom, né? Até Ó, esses daqui são nossos pinguins de Madagascar, pra quem não tá ligado Tem o Rico, o Kowalski, o Capitão e o Recruta Vocês que deram os nomes pra nós Eles tinham uma bola de brinquedo Se eu não me engano, aqui em algum lugar da nossa base tinha ovelhas Aqui, ó, com essas lãs que a gente pegou A gente consegue fazer uma bola de brinquedo Vamos ver se eles vão brincar Brinca, galera! Deixa eu chutar a bola aqui pra eles Será que eles não querem brincar? Na real, a barra de brincadeira deles já tá cheia Eles tão com sede, isso sim Eu vou trocar esse pote d'água de lugar, calma aí Vou colocar bem aqui Eu não sei porquê, mas se eu não coloquei eles em cima do pote de comida e de água, eles não comem? Ó, agora ele tá comendo aí, ó, viu? Engraçado é que a única barrinha deles sempre tá cheia de brincadeira, né? Parece que eles tão prontos, né? Pronto, agora todos tão alimentados e com diversão pronta Eu vou guardar a bolinha deles porque eles sempre tão perdendo a bolinha Daí eu, no próximo vídeo, eu consigo mostrar pra vocês eles brincando É os pinguins do papai Mas bom, pra quem não tá ligado Ontem eu, mano, lá JPVP Fiz uma ponte pra minha casa Uma nova ponte E eu pedi pra vocês comentarem dicas de melhorias Se eu fazia uma outra ponte do zero Se eu deixava essa Se eu não mudava nada Se eu incrementava Dê uma lida nos comentários E eu dei uma incrementadinha com folhas Como vocês sugeriram Eu vou mostrar pra vocês como tá Tcharam Coloquei mais desses muros, como vocês falaram E coloquei várias folhinhas E fiz a ponte expandir, tá ligado? Então agora a ponte faz uma parte ornamental da nossa casa Muitos de vocês pediram pra fazer um arco aqui assim Em forma de círculo Porém, eu fiz um arco pra testar E ele tirou todo o destaque do jardizinho que o Apu fez pra gente E eu acho que não é legal não Então eu prefiro deixar assim tudo mais bonitinho Por sinal, é... Eu acho que eu vou fazer a ponte daquele lado Calma aí que vai dar um pouquinho de trabalho só Prontinho, gente Peguei os itens pra nós fazer a ponte E ela tá pronta, obviamente, né? Mano, ficou muito doido Ó, eu achei bem legal Eu espalhei mais flores até nessa daqui E coloquei naquela ali E eu fiz um teste pra passar com a minha moto E funcionou perfeitamente Eu até mostrei pro pessoal do servidor aqui E eles gostaram, mano Então eu acho que O único teste que falta pra saber se essa ponte tá realmente aprovada É passar de motoca com ela Então vamos aproveitar e vamos pra cidade, ó Isso ficou show, hein? Fiz um arco aqui, ó, também, ó Você tinha pedido? Ô, ô, pelo jeito Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ô, louco, mano E aí, Bel, tranquilo, cara? Como que você tá, mano? Tranquilo, Lajaxinha Tô bem, cara, tô bem Queria conversar com você Ó, vem cá no meu PIR conversar Agora que eu tenho um PIR Dá pra conversar nele, né? Cara, que lugar bonito que você fez aqui, LG Obrigado, eu tô tentando reformar a minha base Nossa, o negócio tá, tá real bonito aqui Tamo junto, obrigada Meio que eu só tenho um banco, então pode sentar nele Eu fico aqui conversando com você Ah, tá, tá Ó, pera, não, na real, melhor Aqui, ó Mano, eu fico meditando aqui Pode falar ali, ó, pode falar Entendi, entendi Então, LG, eu percebi que você é um cara bem racional, né? Que resolve as coisas, ajuda os amigos e tudo mais Sim, sim E assim, o que tem acontecido comigo É que eu tô um pouco arrependido das coisas que eu fiz Mas como assim? Não sei se você lembra da situação lá do banco e tal Do cofre do banco, no caso Sim, lembro de tudo, lembro Tentando abrir ele E isso me fez, sabe, ficar um pouco chateado E aí, aconteceu um negócio aí com a Pupu Eu não vou nem falar o que foi Mas foi uma discussão que eu tive com ele Um problema, sabe? E aí, eu tô me sentindo mal, sabe, LG? Que eu tenho feito muitas coisas erradas Achando que eu tô certo E no fundo, eu tô errado, sabe? Tá, entendo E aí? E aí, eu queria saber Se eu realmente tô errado E o Apu já se resolveu Já se redimiu Ou eu que tô viajando, entendeu? Você diz o quê? Se ele se redimiu com você Comigo, com a cidade Com, sei lá, com a parede É, com a cidade em geral É, com a cidade em geral, sabe? Com você também Com tudo o que tá acontecendo Ó, mano Ele veio fazer as pazes comigo Eu acho que tudo certo, tá ligado? Tipo, ele viu que na real Sempre tava com boas intenções Só que ele tava sendo precipitado É, ele pediu desculpa Por ter me trapado E a gente resolveu, sabe? Foi uma conversa amigável Foi bem de boas Tanto que esse jardimzinho Que você tá Ele que fez pra mim Eu fiz as pontes pra decorar mais Então, ele fez Esse banco aí Que você tá sentando Ele colocou Ele fez essa árvore Essas florzinhas É esse banco Eu fiz a ponte Você acha que assim Se eu for conversar com ele E tudo mais Acho que a gente consegue Se resolver, né? Ó, Bial Eu acho que as coisas Funcionam assim, saca? Amigos erram Amigos brigam E amigos discutem Porém, amigos Nunca deixam de ser amigos Então, se por exemplo Vamos supor Eu vi você Tentando ficar com o cofre do banco E tudo mais Só que você percebeu Que em todo momento Eu acreditei Que você podia mudar Que você podia se redimir Sim, sim Porque a gente é amigo, cara Então, independente De você tivesse ainda Feito tudo errado E do para preso Você ia lá Ia pagar a sua pena E a gente ia conversar Ia estar tudo certo, mano Por causa que Como um amigo Eu tenho que sempre acreditar Que no mínimo Tu pode aprender Com o que tu errou E melhorar, tá ligado? Então, você tem que fazer As pazes, na minha opinião É verdade, Lajota Eu acho que Eu conversei também Com um amigo meu E assim, eu acho que O ideal mesmo agora Com esse seu conselho É ir falar com ele E resolver essa situação Isso aí, mano Fala com ele Se resolve E por sinal Eu não visitei o que ele Na cadeia Como que ele tá? Cara, então Eu também não consegui Visitar ele lá O LG Assim Eu tentei falar com a Jenny E a única coisa Que ela me disse É que eu não poderia Me falar informações Sobre ele Eu achei bem estranho Sabe? Mas isso aqui É o meu ritmo Sabe? É, pra mim Ela só pergunta Tá pouco Mas então Então é isso, Bial Mano Tamo junto, cara Tá bom Então E sobre a Poco Você tem alguma notícia? Não Eu espalhei os cartazes E eu vou sair Atrás de mais informação Agora Mas ainda não sei Sabe? Ah, então tá bom LG Tá certo, então Cara Bom, chegando aqui na cidade A primeira coisa que eu tenho que fazer É a seguinte O Raul veio falar comigo ontem E ele falou Que se tivesse alguém no lugar da Poco Eu devia investigar Porque podia ser alguém fingindo Eu não entendi muito bem Tá, vamos ver se tem alguém E... Tá, não tem ninguém? Tá, isso é ruim e bom ao mesmo tempo Ruim porque não é a Poco E bom porque não é ninguém se passando pela Poco Bom, eu quero dar uma olhada na cidade Ver se alguma coisa mudou Se mais alguém sumiu Se mais alguma coisa estranha tá rolando Porque a partir daí Eu posso tomar minhas conclusões Ué, você tá sentado no chão? Tá bem, Beto? Sua cadeira tá aqui, tá? Ué, oxe, cara estranho, né? O Jaiminho tá aqui Ô, Jaiminho Tá aqui, tudo certo Aquele cara estranho O policial estranho O Biel tá ali também Ah, me parece tudo normal Ah, verdade Tinha que falar uma coisa com o Hacker Ô, Hacker Você sabia que esse vídeo aqui é patrocinado? Hã? Como assim? Eu sou patrocinador Aqui na descrição Tem uma parte chamada Canal Irmandade É um canal meu junto com a Pui e com o Delete É um canal da Irmandade E a gente joga muito Minecraft Pânico lá Eu não vou nem explicar do que quer Porque, sério Não tem como não gostar Eu amo E eu assisto os próprios vídeos lá Pra você ter ideia E olha que eu sei o que acontece no vídeo Que eu já participei dele Então, confia que é bom Ô, Jenny, tudo bom? Alguma novidade da Poki? Não Tá Ela nem falou Ela só olhou pra baixo triste, mano Putz, que situação, né? Eu tenho que dar o jeito de deixar a Poki Bom, uma coisa é fato O House falou Que eu tinha que falar com ele hoje Que parece que ele tinha alguma coisa Pra mim mostrar Importante Deixa eu só pegar a minha moto Que eu deixei lá no começo da cidade E vamos até a casa dele lá atrás Falar com ele Beleza? Estamos chegando à base do Hars Eu vou assassinar aqui Eu nunca assassinei aqui, né? Eita, pega Hoje está movimentado aqui, hein? Fala, Poki Queria falar com você, cara Diga aí, diga aí Gostou da modificação da minha buzina? Ah, é? Tem como modificar a buzina? Que da hora, cara Sabia não É, buzina padrão, na real House, eu tenho três coisas pra falar pra você A primeira coisa que eu tenho pra falar É que é o seguinte Ainda hoje eu te trago sua foto, tá bom? Eu falei que ia demorar mais um dia E ainda está passando esse dia, tá bom? Daqui a pouquinho eu entrego, tá? Ah, tá Beleza, tá tranquilo Como eu falei pra você Eu só preciso de alguma Alguma coisa que não seja Você está louco Que eu não aguento mais ouvir isso Não, tá tranquilo A outra coisa Você tem alguma novidade sobre a Poki? Ixi, cara Putz, não vi nada, cara Coitado Eu estou com muita dó dela, velho Eu estou boazinha, olha G E a última coisa Então, já que você não tem novidades É... Tu falou que queria me mostrar alguma coisa Eu estava ocupado ontem O que que era? Chega aí, chega aí Está ficando de noite Foi uma boa a gente entrar, cara Tá Deixa eu encostar a porta aqui Tá, dá licença aqui, né? Olha o que que eu fiz Para me conseguir voltar Para me conseguir acordar Dos meus pesadelos Ué, o que é isso daqui? Cara, esse aqui é um sistema De alerta Que eu posso ativar Por dentro do meu sonho Tá, então peraí Basicamente você está dormindo E se você tem aqueles pesadelos Que estou falando que você está tendo Você consegue acionar esse alarme E te acordar? Aham Exatamente isso Porque é o seguinte Tudo que eu... Ó, eu vou falar para você Mesmo que você não acredite Mas eu preciso falar Tudo que eu construo Aqui na minha fábrica Aparece no meu sonho Tá, interessante Entendeu? Então, digamos que se eu... Sei lá Não tenho nenhum bloco Digamos que eu colocar um bloco aqui Esse bloco vai aparecer no seu sonho? Sim, exatamente isso Por isso que eu fiz esse sistema Através... No meu sonho Eu consigo me acordar Basicamente isso Ah, maneiro Quer ver? Ó, eu vou mostrar para você No meu sonho, basicamente Esse botão aqui, ó Aparece no celular Ah, eu ia perguntar O porquê tinha uma janela na sua cama Porque eu ia me sentir super mal Dormindo com uma vista Para um matagal Cara, quando eu estou no meu sonho Eu vou na janela Porque assim, quando eu vou estar no meu sonho Eu vejo construções do nosso mundo lá Se eu entrar pela porta Eu não vejo nada Não tem nada Mas se eu for na janela da construção Eu consigo ver A vocês Aqui No nosso mundo Entendeu? É como se fosse um portal onde... Entendi, eu acho É meio confuso, cara Mas é que eu não tenho como mostrar isso Mas se eu estivesse no meu sonho E viesse aqui nessa janela Eu ia me ver Literalmente dormindo Entendi Maneiro Então, bom que você se ilusionou esse problema, né? É assim, ela é tipo Para você Poxa, maneiro, né, cara? Cara, você está muito legal, velho Você não está falando que eu sou doido Nem nada Você está realmente acreditando? Eu, 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 eu Eu ainda não tenho minhas conclusões sobre isso Mas eu deixei bem claro, mano Se você confiou em mim para contar Eu acho loucura ou não Eu vou rir da sua cara, mano Eu vou te escutar E eu vou tentar entender Você é meu amigo Eu estou aqui para te ajudar, cara Caramba, velho Que legal, cara Eu estou muito feliz Que eu posso contar com alguém aqui, cara Porque ninguém acredita em mim Eu sei que é difícil acreditar Porque é uma coisa muito louca, né? Mas, fala Você tirou uma foto daquele Daquela suposta Daquele bicho Aquela criatura estranha Lá Hum, cara Não é montagem Então, faz o seguinte Se você estiver no sonho Antes de você apertar o botão para te acordar Tira uma foto de você dormindo Vê o que acontece Ou melhor Coloca uma câmera aqui Além de você tirar uma foto de você dormindo Coloca uma câmera aqui Para gravar a janela Daí você consegue ver você Tirando a foto de você mesmo Vê o que acontece É estranho, mas Por que não? Cara, que ideia boa Isso ia provar Todas Ia cair por terra Todas as teorias Que eu estou vendo coisa Que eu estou imaginando coisa Não, não É só de provar Para você entender o que está acontecendo Porque o problema aqui Não é você provar para os outros É você entender o que está acontecendo com você E você resolver esse problema, né, cara? Caramba Gostei da ideia, velho Então É, só tem um problema É Eu não consigo Quando eu acordo lá No meu sonho Eu não consigo levar nenhum item Sabe? Então como você fotografou o bicho? Então Eu tive que colocar a câmera Num item frame Bom, deixa uma câmera parada aqui Virada para lá, então Bom Eu vou colocar a câmera de vigilância aqui E vou tentar fotografar Quando eu estiver lá no outro mundo Eu vou tentar fotografar De fora para dentro Boa ideia Gostei É uma ideia boa Bom, de qualquer forma Raul, você pode vir a porta para mim aqui Que eu tenho que resolver mais umas coisas ainda Eu queria pesquisar sobre aquela foto que você me deu E também eu tenho que procurar pouco, né? Cara, não fica andando por aí de noite, não, cara Está muito perigoso Por sinal Não precisa dormir essa noite, não Deixa que eu durmo, tá? Já que você está com problema para dormir Bom, até amanhã, Raul Tchau Bom, de qualquer forma Que situação, né? Olha, eu acho que agora é uma hora boa Para a gente falar com o Duque Que ele está aqui em casa E vamos mostrar a foto para ele, né? Oi, Duque, tudo bom? Ontem eu tive que sair Foram as visitas que você teve Tive que ir atrás das informações sobre a foto Pera Como tu já sabe da foto? As visitas eu até entendo Porque sabe do futuro Mas como você já sabia até da foto? Eu vejo um dia do futuro Esqueceu? Tá E você me deixou num baú dessa sala Acho que contra fatos Não há argumentos, né? O que você descobriu Sobre o que tem nessa foto? O que é isso? Me dá alguma luz O que é isso? O mal O mal? Como assim o mal? Como assim? Explica alguma coisa melhor Aliás, para alegrar o seu dia O Raul vai ter uma grande alegria amanhã É, isso é bom O Raul parece preocupado e tudo mais Falando de uma dimensão e um montão de coisa Tá, e... O que está nessa foto aqui? Isso é verdade? É falso? O Raul está delirando? O que é? Sim, isso é verdade Tá bom E sobre a Pok Você descobriu alguma coisa? Eu sei onde a Pok está Porém, não é um lugar bom E nem muito seguro Tá, se ele sabe onde a Pok está Eu acho que o melhor é eu ir para lá Mesmo que seja uma armadilha Eu acho que eu tenho que ir para lá Acho que é a melhor escolha se fazer Tá, Duke Me leva para onde a Pok está Eu quero salvar ela Se é o que você quer, tudo bem Se prepare e te levarei em uma hora Tá bom, tudo bem Deixa eu guardar essa foto aqui E... Eu vou ir falar com a Pok Eu só não falei com ele ainda sobre a Pok Então vai que ele tem alguma pista Nossa, faz tempo que eu não faço isso, né Então como que funciona mesmo? É idoso É, ainda funciona igual nos velhos tempos, né E aí, mano, como que você está? Tranquilo? É bom que você veio aqui, me ajuda O que você quer? Pega o trigo e transforma em lixo Ih, não dá Não dá, não dá Por quê? O que você precisa? Chegou no meio do trabalho, Fih Então, ó, pô Você pareceu num momento feliz aí Mas eu não te trouxe notícias boas, não, cara Ué Bom, me dá licença que vão me apoderar Da parede da sua casa, pô Pra te mostrar a notícia, tá bom? Mano, eu tinha visto isso Tá espalhado pela cidade inteira Sim, fui eu que espalhei A Pok sumiu, a Pok A Pok sumiu? Mas tipo, como assim? Sumiu, foi embora? De repente ela fechou a loja e foi embora A loja tá aberta ainda Eu conversei com o gerente do banco Na realidade, o gerente do banco me chamou pra investigar Mano, como assim, véi? Tá, mas e aí? Você descobriu alguma coisa já? Então, eu tenho uma pista Só que o único problema é que essa pista é uma pista duvidosa E a pessoa que me deu essa pista vai me levar pra um local que pode estar a Pok lá E a coisa que ela falou foi o seguinte Arruma suas coisas que você vai sumir por um tempo Foi mais ou menos isso que ela disse Então, como a Anuco tinha falado com você ainda sobre a Pok Eu decidi vir falar com você e perguntar se tinha alguma pista, né? Pra não ter que me arriscar Não, mano, eu tava até um dia atrás A cidade tá lá de cabeça pra baixo, mano É, então acho que não tem muito o que fazer, né? Me faz um favor, tá bom? Só você vai saber disso Se eu sumir, avisa o gerente do banco e o house E definitivamente, se eu sumir, eu não tô bem Sumir por quanto tempo? Defina quanto tempo Se eu não voltar amanhã Se eu não voltar amanhã, eu não tô bem Tem que ir atrás de mim, tá bom? Tá bom, tá bom Me salva, me salva Leva um capacho pra você Levarei um capacho comigo Ok Tira uma foto minha Vai que não tem alguma coisa ruim Eu quero ter uma foto boa pro cartaz Tá, calma aí, vai lá Tira no estilo Se você sumir, eu vou fazer um cartaz desse de busca de você aqui Boa, boa, boa Vamos lá Ó, vê se ficou boa Deixa eu ver aqui Ah, ficou pânico Pânico Derruba minha câmera aí, na moral Tá, ô, faz o seguinte Leva uns pãozinhos aí, ó Eu, 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 sendo bem honesto Eu tô muito confiante que vai dar tudo certo Mas, caso não dê Já que você tem a foto Coloca a recompensa, sei lá Tipo, coloca 50 mil Por causa que essa de mil ninguém se interessou Então, joga lá em cima Enfim, eu vou tentar salvar a foto, mano Eu não tenho dinheiro não, doido Relaxa, a gente dá um jeito A gente dá um jeito Eu te ajudo Bom, tchau Se vier alguma coisa, me avisa E se eu não aparecer Me acha Tchau Valeu Eu acho que eu fiz tudo que tinha que fazer Eu já avisei o Apu e tudo mais Então, bom Eu acho que o certo é A gente falar com o Duque pra resolver isso Mas antes Pinguins Meus filhos Papai vai dar uma volta Vou tentar salvar a Pouca Volto em breve Deixei muita comida E muita água E eu avisei o Delete Pra alimentar vocês Tá bom? Bom O Apu deu um capacho de presente Eu vou colocar aqui perto da cama Não sei muita utilidade dele Mas coloquei até uma mensagem chamada Yo Ó Isso daqui é pra vocês É um sinal de que Caso aconteça alguma coisa Eu vou voltar Deixa eu guardar minhas coisas mais importantes Acho que era isso que importava Então Tchau, gente Até breve Eu vou voltar, hein Então vamos falar com o Duque Pra aí finalmente resgatar a Pouca Duque, eu tô pronto Vamos lá Já que você está pronto Me siga E boa sorte A partir daqui é contigo Tá Bom Eu não sei onde a Pouca está Mas se você vai me mostrar um caminho Eu tenho que confiar Ué Tinha uma passagem secreta Aqui o tempo todo Foi por isso que você sumiu ontem Bom Isso é pela Pouca